Oiê! Vídeo rápido por aqui pra bater um papo com vocês. Deixa um joinha no vídeo e se inscreve no canal. Esse vídeo é mais pra gente... pra eu explicar e pra gente conversar um pouquinho, tá? Os podcasts que eu solto aqui no canal, o podcast Vida de Mãe, estavam indo ao ar aos domingos, ao meio-dia. Eu decidi fazer uma mudança e soltar ele na segunda-feira, às 18 horas, tá? Então, a partir de agora, os podcasts não saem mais aos domingos, saem às segundas, às 18 horas, beleza? Dentro do horário normal que eu já soltava os vídeos, né? Que eu já soltava eles de segunda, quarta e sexta, em torno das 18 horas. Então, agora o podcast entra nessa programação, segunda-feira, 18 horas aqui no canal. Os outros vídeos do canal, então vlogs ou esses vídeos de bate-papo, entram quarta ou sexta, às 18. Então, normalmente, a programação do canal vai ser essa, tá? Três vídeos na semana, segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Pode acontecer de ter vídeo extra na semana? Pode acontecer. E aí, pode entrar em qualquer outro dia, até de final de semana, se eu tiver mais vídeos pra soltar pra vocês. E aí, às vezes, pra não ficar com conteúdo muito acumulado, eu dou essas soltadas de conteúdo extra, tá? Mas, basicamente, é isso. Vamos voltar com a programação segunda, quarta e sexta, às 18, que aí fica mais fácil de vocês saberem quando vai ter vídeo, então não fica dias aleatórios, fica certinho. Toda segunda, quarta e sexta, entra no canal, tem vídeo por aqui, às 18 horas. Então, estamos aqui. E os podcasts, às 18 horas, tá bom? Às segundas. Falando do podcast, gente, eu queria agradecer muito vocês que estão acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando, tá sendo muito legal. Eu tô adorando fazer esse conteúdo pra vocês, conversar com pessoas diferentes, saber da maternidade, de outras visões, né? Outras informações, dicas. Tá me ajudando muito aqui com a Gigi e com tudo. Eu espero estar ajudando muita gente aí também, ou só divertindo, porque às vezes tem papas que são mais engraçados, divertidos, gostosos de escutar. Queria pedir pra vocês, quando gostarem, assistirem podcast, gostarem, compartilha com alguém que você conhece. Então, o episódio completo fica aqui no meu canal do YouTube, mas existe também o meu canal de cortes, que se chama Cortes Vida de Mãe Podcast, onde tem os trechos mais curtos, assim. Então, pega alguns pedaços de algumas histórias que aconteceram ao longo de uma entrevista do podcast, e coloca ali cortezinhos, né? Então, tem lá também, e tem o Insta também, tá? Que é o Vida de Mãe Podcast. Mas eu queria muito agradecer vocês, espero que vocês estejam gostando, porque eu tô amando fazer. E ainda vai ter, ó, muito podcast pela frente. De segunda-feira, mas eu tenho muito podcast pela frente. E o que mais que eu queria falar com vocês, gente? Além dos podcasts e além dos vlogs, eu queria saber o que mais vocês querem ver por aqui, tá? Me comenta aí. Eu tenho feito alguns vídeos de bate-papo com vocês. Então, eu fiz um vídeo sobre o primeiro voo da Gigi, né? De avião. Fiz o vídeo contando quando ela dormiu sozinha no quarto dela pela primeira vez. Esse tipo de vídeo, que é algum assunto específico que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho feito um vídeo assim, conversando com a câmera, conversando com vocês, e contando, relatando alguma situação. Eu tenho gostado de fazer dessa forma, porque às vezes eu falo no meio do vídeo, né? No meio do vlog, eu já fazia esse tipo de coisa no meio dos vlogs. Então, eu comentava alguma coisa, mas às vezes, se a pessoa perdeu aquele vlog, ela não acha aquele assunto. Assim, dessa forma que eu faço, é mais fácil de pesquisar e assistir aquele assunto específico. Então, eu prefiro fazer assim, bater esse papo com vocês. Eu acho gostoso também ter esse momento, mas batendo papo, e não só mostrando o que tá rolando no meu dia, sabe? Então, sentar, conversar, explicar, contar o que tá acontecendo. Eu tenho feito assim, e eu pretendo fazer alguns, mas é sempre de acordo com o assunto que surgir, sabe? Então, ah, rolou um negócio assim e tal, com a Gigi, ou a gente vai fazer uma viagem diferente assim e tal. Então, eu tenho gostado de fazer assim e compartilhar com vocês dessa forma. Espero que vocês gostem e tenham gostado também, tá? E aí, fora isso, eu queria saber o que mais vocês querem por aqui no canal, tá? Sem ser vlog, porque o vlog vai continuar, tá? Então, além dos vlogs, conta aí. Além dos vlogs e além do podcast, além desse bate-papo que eu falei pra vocês, comenta aí, tem mais alguma coisa que vocês querem ver por aqui? Ai, Fabi, faz vídeo de make? Ai, Fabi, faz isso, diz? Enfim, não sei. Coloca aí, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? É isso, foi um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, só pra falar mesmo sobre a programação do canal, porque desde que a Gigi nasceu, tá uma zona, né? Então, um pouco antes dela nascer, eu ainda tava postando bem certinho, três vezes na semana. Depois, eu falei que eu ia sumir quando ela nascesse, mas não, eu comecei a postar quase todo dia vídeo, porque a gente logou muito o primeiro mês, que tinha muita novidade. Depois, deu uma misturada, então tinha uma hora que eu tinha três vídeos na semana, dois, um, enfim, tava uma bagunça, eu não tinha mais dia certo pra postar, horário pra postar. Então, eu falei, bom, agora vamos organizar a casa. E é isso, então eu vim aqui só dar esse recado pra vocês, tá? Um beijo, até os próximos vídeos, vários outros. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho